Olá! Sexta-feira passada começou o beta aberto de Legends of Runeterra, o card game da Riot. Isso significa que agora qualquer pessoa pode entrar em Play Runeterra, fazer download do jogo e ver como o jogo funciona. Vai lá, tá aberto pra todo mundo. Eu sinto a obrigação de começar o vídeo dizendo que este não é um vídeo patrocinado. Eu não recebi uma conta da Riot com todas as cartas, eu não tive nenhum contato especial com a Riot. Pra ser absolutamente sincero, pra não dizer que eu não tive nenhum contato com a Riot, lá atrás, quando eu tava no beta fechado, eu tive dificuldade, tive algum problema com o meu registro no sistema, e aí eu mandei algumas mensagens pra Riot pelo Twitter pedindo ajuda com isso. Só. Todas as minhas opiniões do jogo são inteiramente minhas, lives, levas e soltas, e todo o dinheiro que eu gastei no jogo saiu do meu bolso. Você gastou dinheiro com o jogo em beta, Elba? Você não enrolou? Caraca, Elba, o Runeterra saiu o beta aberto na sexta-feira, na terça você já tem vídeo review, e o Arena que saiu em beta aberto em 2017, 2018, eu realmente não lembro se foi 2017 ou 2018, você demorou mais de um ano pra fazer um review? Qual é? Qual é? Eu vou explicar, prometo que eu vou explicar. Vamos rodar a vinheta e eu já explico. De cara, uma correção. Eu não me sinto confortável dizendo que esse vídeo é um review. Isso não é um review, isso é um vídeo de primeiras impressões. Vocês sabem que eu sou incapaz de falar pouco. Eu ia fazer um vídeo de review, até comecei a gravar um vídeo de review, e eu percebi que ele estava ficando longo demais e complexo demais de coisas que podem mudar ainda. Então, o que eu gravei desse vídeo, eu parei ele no meio, eu percebi que não estava legal, eu parei no meio, subi esse vídeo para os apoiadores do Fazendo Nerdista e poderem assistir. Mas eu vou aqui fazer uma versão rápida, eu joguei o jogo por algumas horas, agora eu joguei, sinto que eu joguei, sim, estou manjando, sinto me confortar para falar sobre o jogo, mas como é um beta, eu não tenho coragem de fazer um review. E por que eu faço isso para o Runeterra e não faço isso para o Magic Arena? Entre 2009 e 2019, a Wizards of the Coast lançou oito jogos de Magic. Todos eles eram gratuitos, todos eles permitiam que você gastasse tempo e dinheiro para conseguir cartas, e sete deles enfiaram um nabo nos jogadores em média um ano depois de começar. Quando saiu Duel of the Planes Walker em 2009, eu baixei o jogo, pô, mó legal. Aí o jogo me ensinou a jogar Magic, eu já jogava Magic. Em 2009 eu já jogava Magic há quase 25 anos, não, quase 15 anos. Em 2009, então isso aí, 15 anos. Mas tudo bem, o jogo me ensinou a jogar Magic e eu topei. Aí eu comecei a jogar tal para ganhar cartinha, abrir booster, abrir booster, ganhar deck, ganhar carta, gastei algum dinheiro no jogo. Aí em 2011 saiu Duel of the Planes Walker em 2012. E aí o jogo que eu jogava, que eu tinha gastado tempo e dinheiro, não serve mais. Ok. Aí é legal, porque agora esse 2012 ele tem para celular e tal, beleza. Aí eu baixei o 2012. E aí ele foi me ensinar a jogar Magic. Eu quis jogar Magic há 15 anos. Tudo bem, passei pelo tutorial. Agora eu tenho que começar de novo a jogar com os decks pré-construídos, para começar a abrir deck interessante, para começar a jogar... Ok. Fiz isso. Aí em 2012, saiu o Duel of the Planes Walker em 2013. E todo o tempo que eu gastei no Duel of the Planes Walker, e todo o dinheiro que eu gastei no Duel of the Planes Walker, continuou perdido. Ok. Eu vou pegar aqui o 2013. Aí ele vem me ensinar a jogar Magic. Eu que vou jogar Magic já há 17 anos. Faço lá o tutorial. Beleza. E agora, posso jogar com os decks da hora que eu queria? Não, não, não. Agora eu vou voltar a jogar com os decks iniciantes. Delícia. Delícia. Isso se repetiu em 2014, em 2015. E aí quando saiu o Arena, quando começou o beta aberto do Arena, em 2017, eu falei, tá, é igual o Duel of the Planes Walker. Qual a diferença? É o mesmo jogo que eles falam. Todo ano eles lançam o jogo, aí eles esperam a galera gastar dinheiro no jogo por um ano, aí depois ele lança um jogo novo e dane-se todo mundo que gastou dinheiro. Pegue seu dinheiro e enfie no bolso da Wizards. Eu não queria isso. Então eu queria me certificar, ter absoluta certeza de que o Arena não seria apenas mais um jogo, que depois de um ano eles iam lançar outro. Porque toda vez eles falavam, não, porque agora, agora é a versão, mas agora vai valer, agora vai pra frente, agora fica, hein? Agora tá tudo certo. Então a Wizards meio que cavou a sua própria cova, sabe? Eles fizeram a sua cama, agora deitem nela. Depois de lançar sete jogos em nove anos, quando você lança o oitavo, parte do público sente que já deu. E aí vem a parte número dois. Deu não querer analisar o Arena assim que ele saiu. Ainda que ele não fosse mais um jogo iterativo, ainda que não fosse ser relançado outro jogo um ano depois, assim que o Arena saiu, ele lançou, assim que começaram os notícias sobre o Arena, teve coisas que eu gostei muito a respeito, e teve coisas que eu odiei muito a respeito. E aí eu pensei, se eu for acompanhando o jogo durante o beta, e eles estão mudando coisa, mudaram muita coisa, assim, amplamente. O jogo mudou bastante, entre o primeiro evento, não era nem o beta ainda, era a alfa, o evento, que as pessoas iam fisicamente, pessoalmente no evento, na PAX, pra jogar o alfa do Arena com os decks pré-construídos. Entre aquilo, e o jogo ser lançado, mudou muita coisa. E eu pensei, se eu for acompanhando o jogo notícia por notícia, eu vou criar uma opinião antes de jogar o jogo. E eu não quero fazer isso. Com Runeterra, com a Riot, com o League of Legends, eu não me importo tanto, de verdade. E isso não é de forma alguma um demérito ao Runeterra. Só que é um jogo que eu peguei e falei, ok, vamos lá, se o jogo mudar muito, tô legal. A Riot já anunciou que não vai mais ter wipe de coleção. Então, eu suponho que não deve mudar, mas muita coisa. E, finalmente, o beta do Runeterra tá superior ao Arena lançado em absolutamente todos os aspectos. O jogo não trava, o jogo não buga, o jogo não tem... o jogo é leve, o jogo tá rodando aqui enquanto eu tô gravando, gente. Eu faço isso com Arena um pé no saco, o jogo fica travando, a gravação fica travando, tudo dói, tudo arde. Eu streamei Arena todas as vezes, 100% das vezes que eu streamei Arena, o jogo travou no meio da stream, no meio da live. Putsguila, pelo menos duas vezes, o jogo crachou, o jogo fechou. No meio da live, eu jogando selado, o jogo simplesmente caiu. E... E caiu. Prio. Tem que voltar, tem que abrir, tem que reabrir o jogo, reconectar, voltar pro jogo, demora pra conectar, dificuldade pra jogar com as pessoas. Nada disso acontece com Legends of Runeterra. Desculpa. Nada disso acontece com Legends of Runeterra. O jogo roda bonitinho. O que não dá pra... É o mínimo de se esperar, é verdade? A Riot é uma empresa de jogos digitais, a Wizards é uma empresa de jogos analógicos. Eu tenho certeza que se a Riot começasse a imprimir, fazer card game, as regras não seriam tão interessantes, a distribuição seria mais zoada e a qualidade seria pior ainda. Cada empresa tem as suas forças, as suas fraquezas. Quem é bom no digital, raramente é bom no físico e vice-versa. Do aspecto de videogame, Runeterra tá... espetacular. Otimizado, leve, bonito, roda fácil, não trava. Comparando o jogo entre o beta fechado e o beta aberto, francamente, as maiores diferenças que eu vejo são diferenças gráficas. A fonte tá mais bonita, a cor foi melhor escolhida, tem um sombreado bonitinho. Detalhe, o que é como um beta devia ser? Um beta, em teoria, já é o jogo que tá quase pronto, só falta a galera testar pra ver se acha algum bug. Parabéns pra Riot por isso. E o jogo em si? Como que ele é, afinal de contas? O Runeterra, ele... tira bastante... ele deriva bastante vantagem do fato de ser o último card game. Eu não tô dizendo que ele vai ser o último card game lançado na história da humanidade, pelo amor de Deus. Mas, nós estamos numa renascença de card games. Nos anos 90, todo mundo, todo mundo fez card game pra imitar o Wizards pra tentar ganhar dinheiro. Aí que saiu card game de Pokémon, card game de Harry Potter, card game de Herói da Marvel, card game de Baseball, card game de... Cara, qualquer filme que saia tinha card game, card game de Sesta-Feira 13, card game do caramba. Card game era commodity, todo mundo tinha um. E isso morreu, essa moda acabou. Agora tá voltando no computador. Tá saindo um monte de card game de tudo, eletrônico, seguindo a Wizards? Não, seguindo a Blizzard pra ganhar o dinheiro do Hearthstone. A própria Wizards claramente fez isso. Vieram atrás do dinheiro do Hearthstone. Runeterra é o primeiro jogo que eu vejo que claramente ficou, passou algum tempo olhando para o mercado e pensando o que funciona e o que não funciona. Ah, Hearthstone faz isso bem e faz isso mal. Ok. Spellweaver, Elder Scrolls Legends, Magic Arena, Artifact, todos eles. Eu não posso falar de Gwent e eu vou já falar o que eu acho de Gwent. Eu joguei Gwent, quando eu tava jogando Witcher 3, tem Gwent em Witcher 3 e eu não particularmente gostei, eu não tive raiva, não odiei, mas tipo, beleza. E aí o Witcher começou a me obrigar a jogar Gwent pra fazer missões. E eu tipo, eu não gosto tanto assim e tô jogando obrigado. Aí o que eu não gosto tanto assim passou pra não gosto e enjoei, bodeei. Eu sei que o jogo de computador é diferente do subgame que tem dentro do Witcher, mas eu peguei bode. E aí eu nunca joguei o Gwent de computador. Talvez eu jogue, não sei. Eu ouvi dizer que tá embaixo agora, não sei se tá embaixo, tá em alta. Não sei, talvez eu baixe e veja como é, mas realisticamente não, prefiro fazer outra coisa com o meu tempo. O Runeterra, ele puxa inspiração de vários jogos, isso fica bem claro. As cartas são comuns, raras, épicas ou lendárias. Exatamente igual ao Hearthstone. Inclusive as cores são as mesmas, né? Ah, não, não, não. As comuns são verdes e devem ser brancas. Mas as raras são azuis, as épicas são roxas e as lendárias são laranjas. Tudo bem que a Hearthstone pegou isso de World of Warcraft, mas exatamente igual ao Hearthstone. Wild Cards é uma coisa que é igual ao Arena. e você tem Wild Cards de várias raridades que permite você pegar cartas de várias raridades. De Artifact, eles pegaram o lance de você do combate ser posicional. É relevante o fato onde as suas criaturas estão no combate e onde estão as criaturas do oponente no combate. Mas eles não mantivem e também também puxaram de Artifact o fato de que o combate resolve da esquerda para a direita. Então, quando essa criatura bate aqui, se ela sobrevive ou não, pode ser que isso mude essa criatura aqui afetando o combate como vai ser. E existem cartas para mudar criaturas de posição. Isso é bem bacana. O que eles não fizeram como em Artifact, eles não fizeram o jogo em três tabuleiros. Não fizeram um jogo tão complexo e não tem o elemento aleatório de setas apontando para as criaturas baterem para lados diferentes. Não tem isso. O que eles não fizeram de Magic não tem o lance de que você só consegue carta comprando booster e rezando que a carta venha. E o que eles não fizeram em Hearthstone cara, pelo menos que eu não queria falar mal de Hearthstone assim, mas o que eles não fizeram em Hearthstone foi fazer um Power Creep deslavado. Talvez eles façam isso. Talvez eu não posso falar isso no jogo de um só. o que eles não fizeram de Hearthstone é que eles têm muito menos efeitos aleatórios. O aleatório no jogo existe, mas é pontual e faz sentido. Por exemplo, o Hearthstone tem essas paradas de dar mais um mais um para uma criatura aleatória na sua mão. Isso é interessante enquanto card game digital, porque no card game físico você não tem como dar mais um mais um para uma criatura na sua mão. Ou dar barreira, ou dar uma habilidade aleatória para uma criatura na sua mão. O Hearthstone faz isso muito de maneira muito aleatória. O Runeterra ele faz isso de maneira escolhida. Você dá mais um mais um para a criatura alva na sua mão ou para todas as criaturas na sua mão. Talvez você dê mais um mais um para as duas primeiras criaturas que estão no seu deck. Isso é o tipo de coisa que Hearthstone faz também. É impossível num card, você até pode falar, não, porque no card game físico eu poderia separar aqui, está aqui minha mão, eu estou usando de carta porque eu estou... Ah, não tem carta aqui. Num card game físico eu poderia fazer, está aqui minha mão, essa carta aqui tem mais um mais um e ela está separada e quando eu conjurar se for uma criatura vai ter marcador mais um mais um. Eu poderia fazer isso, mas no topo do deck não é nem as cartas do topo do deck, são as duas primeiras criaturas que tiveram o seu deck. Não tem como fazer isso sem ninguém olhar as cartas. Então é muito bom o jogo digital fazer isso, porque isso é o que torna ele impossível de ser um card game físico. Eu muito não gosto de card games que são digitais apenas por uma questão econômica. Muito. São duas coisas que me fazem desistir de um card game digital, perceber que ele podia ser físico, que se as cartas fossem impressas eu ia estar sentado com alguém jogando, bebendo e conversando, e não permitir que eu jogue no turno do oponente. Se eu não posso jogar no turno do oponente, eu estou fora desse card game. Isso aconteceu com Ascension, que beleza, é um deck building game, não um TCG, mas dá para entender. Se eu não posso jogar no turno do meu oponente, muito rapidamente eu passo a ignorar meu oponente, eu passo a focar na minha estratégia, isso é meio que a estratégia que eu faço para a minha vida, eu não estou preocupado com o que meus concorrentes fazem, eu faço o melhor que eu posso, porque se eu faço o melhor que eu posso, e o meu oponente foi melhor ainda, o melhor dele era melhor que o meu, se eu faço o melhor que eu posso, e o meu melhor é melhor que o meu oponente, eu ganho o jogo, e isso não é divertido, não tem interação, eu realmente gosto de jogos como Magic, ou Runeterra, em que existe uma prioridade, que é passada, vai e volta, em que eu consigo afetar meu oponente, atrapalhar os planos dele, ele achou que ia fazer uma coisa, mas não vai mais, ou então eu consigo beitar ele, eu consigo induzi-lo a cometer um erro, induzi-lo a fazer um bloco errado, ou jogar uma marcha que não cai bem agora, eu adoro isso, e o Runeterra tem, inclusive, Shaman New, Wizards of the Coast, vergonha pra você, vergonha pros seus ancestrais, vergonha pra sua vaca, a Wizards inventou o conceito de pilha, lá em 96, 97? 96? 97, foi tempestade, 97, que a Wizards inventou a pilha, entre 97 e 2020 lançaram, sei lá, 15 jogos de Magic eletrônicos, Runeterra, lançado em 2020, é o primeiro jogo a colocar a porcaria da pilha, a explicar, demonstrar, e fazer graficamente a pilha, sem precisar explicar conceito abstrato, e sem precisar, sem precisar entrar no regrez, esse imitim mostra, como funciona, no Runeterra, existem três tipos de mágica, feitiço, mágica instantânea e mágica de interrupção, quer dizer, são as mágicas lentas, as mágicas rápidas e as mágicas impetuosas, as mágicas lentas não podem ser usadas para responder a nada, as mágicas rápidas, elas podem responder a mágicas lentas ou a criaturas, e as mágicas impetuosas podem responder a qualquer coisa, inclusive, a única maneira de responder a mágica impetuosa é com outra mágica impetuosa, essa é a exata regra de feitiço instantânea e mágica de interrupção lá em alfa, e aí como funciona, quando você faz uma mágica, você decide, ok, vou congelar a mágica, ela vira uma fichinha no meio do tabuleiro, aí o oponente responde, você vai responder a mágica, você vai fazer alguma coisa ou vai deixar resolver? se você deixar resolver, a mágica resolve, se você faz alguma coisa, o jogo só permite que você jogue as mágicas que podem responder, ou seja, se o meu oponente joga uma mágica lenta ou uma criatura, na minha mão vão ficar marcadas as mágicas rápidas e impetuosas que eu posso dar para responder, se o meu oponente faz uma mágica impetuosa, na minha mão só vão ficar marcadas as mágicas impetuosas, essa é a única coisa que eu posso fazer para responder, então beleza, se eu responder, eu jogo a mágica também, e ela vira uma fichinha no tabuleiro, a esquerda da mágica do meu oponente, aí o meu oponente pergunta, aí a pergunta vai para o meu oponente, e você, vai fazer alguma coisa, ou vai deixar resolver? Se ele deixar resolver, as pilhas, as fichas, não é pilha, são fichas, resolvem da esquerda para direita, e se a ficha da esquerda afeta o alvo de uma que estava à direita, ela só perde o efeito, então por exemplo, se o meu oponente faz uma mágica lenta, que dá mais 3, mais 3 para a criatura alvo, aí eu respondo com uma mágica rápida, que dá 4 de dano na criatura alvo, aí ele responde com uma mágica que dá mais 0, mais 3 para a criatura alvo, e eu respondo com uma mágica que mata mágicas, a que dá mais 0, mais 3, a que dava 4 de dano, e a que dava mais 3, mais 3, elas evaporam porque perderam o alvo, meu Deus do céu gente, isso é a pilha, isso é a pilha de Magic, mais do que isso, manja o esquema de prioridade de Magic, aquela regra super complicada, de que o turno é dividido em 5 etapas, e cada uma das etapas é dividida em 3 ou mais fases, a fase troca quando dois jogadores passam a prioridade sem que nenhum tome nenhuma ação, o Runeterra também tem isso, e de novo tem isso sem explicar o regraise, é assim, o turno, na minha cabeça, não é assim que o jogo explica, é assim como eu estou explicando, o turno é de quem pode bater, você pode atacar no seu turno, eu posso atacar no meu turno, durante todo o turno de cada um, durante o seu turno durante o meu turno, tem várias etapas, e entre cada uma das etapas, cada um de nós ganha um mana, tipo o Hearthstone, sabe que você ganha um mana automaticamente no começo de cada turno, então, só que não é cada turno, é cada etapa, em cada uma das etapas, nós dois podemos fazer mágicas, podemos fazer criatura, podemos fazer instantânea, efeitiço e interrupção, mas, no seu turno só você ataca, e no meu turno só eu ataco, quando eu jogo uma coisa, então, o jogo fala que eu estou passando, mas eu não estou realmente passando, estou passando a prioridade, igualzinho a Magic, então, eu faço uma criatura, ok, agora é a sua vez fazer uma coisa, você faz uma criatura também, ok, agora eu volto e faço, não quero fazer mais nada, passei, aí você faz outra criatura, aí eu faço, ou então, eu também quero fazer a criatura, criatura, você faz, passei, eu falo, passei, então, se nós dois passamos sem fazer nada, aí o turno anda, gente, isso é Magic, é assim que funcionam os turnos, é assim que passa a estrutura dos turnos, e é uma versão super simplificada, mas não super simplificada no sentido de ser besta, super simplificada, no sentido de que tem um computador tomando conta disso, então, não precisa se preocupar em explicar, em dar nome para as fases, tá ligado, fala no começo do turno, no começo do combate, tá certo, você vai pela gramática e entende, não precisa de uma sintaxe complexa para entender, isso é brilhante, eu não sei se eu já falei isso, porque é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, ele fica cada vez mais conciso e melhor, mas, Runeterra, ele está num ponto de complexidade que fica entre o Hearthstone e o Artifact, eu não quero comprar ele com o Magic, porque o Magic trapaceia na complexidade, boa parte da complexidade de Magic vem do fato de que faz 27 anos que eles lançam 3 a 4 coleções por ano, então tem muita carta, você consegue fazer o que você quiser no Magic, Runeterra não, tem apenas algumas cartas, então tem um limite do que você consegue fazer, ao mesmo tempo, tem as regiões que são tipo as classes do Hearthstone, só que bem feitas, ou as cores do Magic, eu nem lembro quantas regiões são, 5, 6, eu não decorei elas ainda, mas cada região, tal qual as cores do Magic ou a classe do Hearthstone, elas, cada um tem uma personalidade, tem um jeito, tem coisa que ela é boa em fazer, tem coisa que ela é ruim em fazer, Demacia é muito boa em fazer criaturas e ampliar, e crescer as criaturas, mas é meio merda em matar criaturas, só mata a criatura do oponente na porrada, então ela é mezzo branco, mezzo verde, aí a Shadow Islands, as Ilhas das Sombras, elas são boas, são parecidas com Warlock de Hearthstone, que tem várias criaturas que fazem efeito quando morrem, e tem vários efeitos para você sacrificar suas criaturas para ganhar alguma vantagem, e também tem vários efeitos de matar a criatura do oponente, pensa um preto do Magic que é uma mistura do preto do Magic com o bruxo de Hearthstone, definitivamente é isso, e você consegue misturar essas regiões, você faz seu deck com até duas regiões, até duas regiões, até seis heróis, os heróis são as criaturas balabala, lendárias, míticas, poderosas, que mudam o jogo completamente, todos os heróis eles tem uma condição para eles passarem de nível, e aí quando eles passam de nível eles são mais fortes e ganham alguma habilidade realmente preocupante, tem herói de dois manas que a habilidade dele é tipo, é fortinha, e tem herói de sete, oito mana que é tipo, bicho, se esse herói ganhar nível eu perdi, tem herói que comba, literalmente, existem múltiplos combos no jogo, eu gosto bastante como o Runeterra permite várias estratégias diferentes, você pode jogar de agro, você pode jogar de control, você pode jogar de combo, você pode jogar de midrange, tudo isso existe, você pode fazer o feijão com arroz, então eu posso juntar a geração, tem um dos reinos que é um negocinho vermelho, tipo umas asinhas vermelhas, que o tema é bastante fazer token de bicho, fazer vários bichinhos pequenininhos, aí eu junto isso com Demacia, que é forte em embufar a mesa inteira, tipo Antífona Gloriosa, é um deck Boros, é vermelho e branco, eu faço um monte de tokenzinho vermelho, e eu uso o branco para fazer Antífona Gloriosa crescer todo mundo, ou eu posso juntar a, eu estava jogando hoje mais cedo, com um deck que era Demacia com Ionia, e aí eu tinha as mágicas e os truques de combate de Demacia, e Ionia tem um monte de criaturinhas com evasão, Ionia é o azul desse jogo, é verdade, tem um monte de criatura com evasão e um monte de counter, então eu tinha poucas criaturas que são pequenas na real, só que são difíceis de bloquear, e o deck inteiro é para impedir o oponente de bater, impedir o oponente de matar minhas criaturas, você consegue fazer essas misturas, as regiões tem estratégias, estratégias de fraquezas bem claras, e aí você junta uma com outra e vai fazendo o deck a sua cara, isso é bem bacana, o que eu espero que mude agora para o jogo entre esse beta agora e ele de fato ser lançado, não muito na real, considerando o quão pouco o jogo mudou entre o beta fechado e o beta aberto, eu realmente acredito que isso vai ser isso, a Riot já falou que não vai limpar de novo a coleção de ninguém, e talvez, bom, não falaram o que vai acontecer se nerfarem se mudarem é uma carta do que fazer, mas o jogo é tão generoso que eu não estou nem preocupado, gente, sem sacanagem, eu botei 15 reais no Legend of the Runeterra e eu botei 200 reais no Magic Arena, eu estou muito mais feliz com o meu deck do Legend of the Runeterra do que com o meu deck no Arena, tudo bem, ok, verdade seja dita, desde então eu já ganhei mais gemas no Arena, inclusive eu fui patrocinado pela Wizards, já ganhei gemas que a Wizards me deu para arrumar meu deck, para fazer, legal, mas tão menos dinheiro faz tanto mais diferença nesse jogo como funciona? você não compra boosters em Legend of the Runeterra, booster você ganha jogando, à medida que você joga, você ganha XP, aí quanto XP você ganha, depende de se você ganhou, se você perdeu, se você comprou tua missão, nesse ponto tem golzinho Arena, e a cada tanto XP você ganha um nível e todo nível você ganha alguma coisa, pode ser um booster, pode ser um wildcard, pode ser alguma coisa, é assim que você consegue os boosters, se você for gastar dinheiro, tutu, money, money, that's so funny, honey, você vai comprar ou cosméticos, ou carta avulsa, e a maneira como você compra a carta avulsa, é interessante, você consegue comprar wildcards, e aí tem o wildcard, coringa, você compra o coringa, comum, raro, mítico, ou lendário, e você troca pela carta que você precisa, mas o que é muito interessante, é que o jogo tem um freio, quando o jogo estava para ser lançado, quando eu fui estudar o jogo, parece interessante, aí eu fui olhar, quantas cartas tem, quanto vai me custar, para comprar tudo, quando o artifact saiu, eu fiz exatamente isso, eu já tinha juntado o dinheiro, eu comprei, contei quanto era, comprei o jogo, peguei mais 300 conto, e comprei todas as cartas, agora é o monte de deck que eu quiser, posso fazer o conteúdo que eu quiser, rune terra, era meu plano fazer a mesma coisa, quanto custa, 500 reais para comprar todas as cartas, beleza, está aqui 500 reais, me dá todas as cartas, eu não posso fazer isso, o jogo não me deixa, tem um limite, eu só posso comprar, 3 lendárias por semana, e 4 míticas por semana, eu não lembro, comum e rara também tem um limite, acho que são, 10 raras, 20 comuns, eu não estou importado, porque, Coringa comum e raro, você ganha de monte mesmo, como protetor de conteúdo, eu fiquei meio chateado, porque, eu quero montar os decks de diferentes, eu quero ter todas as cartas, já, para conseguir, ter variância, e fazer conteúdo diferente, mas, como jogador, isso é uma coisa muito boa, eu já vi mais de uma vez, um jogador, jogadores de Magic, falar, eu quero entrar no competitivo, o cara pesquisa, qual que é o melhor deck, o deck to beat, beleza, 3 mil reais, ok, o cara trabalha, o cara junta o dinheiro, vai lá, 3 mil reais, senhor lojista, eu quero um deck de 3 mil reais, ele compra o deck, exatamente igual do campeão, ele pega o deck, vai na lojinha, e acha uma bosta, ele perde o jogo, porque ele não sabe jogar com o deck, e ele não se divertiu, em absoluto com o deck, ou talvez ele ganhou o jogo, mas não gostou do deck, é muito comum isso acontecer, o cara fica, ah, é, legal, e aí ele só brocha do Magic, porque ele não quer mais jogar, ele gastou 3 mil reais no deck, ele nem gosta, que merda, então, no Runeterra, quando ele faz isso, é bom, cara, eu não posso olhar o deck, olhar um net deck, e simplesmente entrar no Runeterra, e comprar o deck inteiro, ah, eu olhei um deck, eu vi um deck, eu achei mó legal, é um combo da Fiora, que mata em um turno só, ele precisa de 6 heróis, que eu não tenho, os heróis são as lendárias, eu posso comprar 3 lendárias por semana, então, eu vou demorar, pelo menos, 2 semanas, se eu me dedicar 100% a esse deck, eu demoro 2 semanas, para montá-lo, até isso acontecer, eu sou obrigado, a jogar com outras coisas, eu sou obrigado, a jogar com outros decks, outras estratégias, talvez eu perceba, ou esse negócio aqui, de Lida das Sombras, e isso de fato aconteceu, eu me diverti muito mais, com a Ilha das Sombras, do que eu esperava, eu achei muito, muito legal, gostei da mecânica, gostei dos combos, de como você mata criatura, revive criatura, achei bem legal, será que eu quero mesmo, esperar 2 semanas, para comprar esse deck da Fiora, pô, e se eu desse um brilho aqui, no meu deckzinho, da Ilha das Sombras, eu vou jogar muito mais com ele, mas para frente, eu vejo se eu pego o deck da Fiora, ou então, ah cara, eu enfrentei o deck, uma ou duas vezes, e não é tão divertido, quanto eu achei que fosse, é um combo meio merda, se você tem uma remoção de criatura, você ganha do cara, é meio bosta na real, não vale isso, imagina se eu gastasse, duas semanas da minha vida, para comprar, para comprar um deck, que eu achasse ele meio merda, ia ser, bem merda, então, como produtor de conteúdo, eu não gosto desse limite, de quantas cartas, eu posso comprar por semana, como jogador, eu consigo ver claramente a vantagem, isso sem entrar no mérito, do Juquinha, que pega o cartão de lixo da mãe, e gasta, compra, moedinha de ouro, sem falar nada para ela, e aí é outro, outro B.O. tenso, e os custos, é, com 15 reais, você compra 500 moedas de ouro, com 500 moedas de ouro, com 460 moedas de ouro, você compra, o kit do iniciante, que são, 6 cartas de cada, é um conjunto de cartas, básicas, boas, em várias raridades, de todas as regiões, você compra, uma, lendária, por 300 moedas, você compra uma épica, por 100 moedas, então, não tem aquela coisa, do, não vou só falar do match não, porque o Rastro também faz isso, para você conseguir, eu lembro para conseguir um Alexstrasza, ó, ó, muito booster, comprei muito booster, para juntar pó arcano, para conseguir fazer minha Alexstrasza, porque eu abri os booster, e aí, eu já, cedo aprendi que era uma ideia, eu quebrar as cartas, de, de classe que eu não usava, então, eu tinha que, pegar a carta que eu já tinha, para fazer pó arcano, e aí, era um monte de cartas, tipo, cada comum que eu quebrava, dava 20 pó arcano, e Alexstrasza, custava 1.600 por arcano, uff, o Runeterra, não tem só o dinheiro, claro, você também tem a, a moeda que você ganha jogando, que são os, os cristais, você ganha cristal, quando você ganha, você ganha cristal, na recompensa semanal, você ganha cristal, nos boosters, você ganha cristal, de várias maneiras, como eu disse, eu quero ter o deck, eu quero ter os decks, o mais rápido possível, eu não estou contando com cristal, por isso, eu estou com pouca, noção de como ele funciona, de maneira geral, uma, a carta que custa, alguma coisa que custa, X moedas de ouro, que você compra com dinheiro, custa 10X cristal, então, o herói que custa, 300 moedas de ouro, custa 3 mil cristais, toda vez que você, ganha, nos boosters, que você ganha para jogar, uma carta que você já tem 3, 3 é o máximo de cartas, que você pode ter no deck, quando você ganha, uma carta que você já tem 3, ela automaticamente, vira cristal, se ela for, mítica ou lendária, ao invés de virar cristal, ela vira, outra mítica ou lendária, que você ainda não tenha, isso facilita você, juntar coleção, e é, eu não vi isso ainda, porque o jogo não saiu há uma semana, mas parece que, toda terça-feira, você ganha, um baú de recompensas, baseado no quanto, você jogou, você jogou na semana que passou, e pessoal, é isso cara, o Runeterra, pegou, o que há de bom, no Hearthstone, no Magic, no Artifact, no Elder Scrolls Online, no Spellweaver, diminuiu, o que tem de ruim, em todos esses jogos, e assim, as referências, são muito perceptíveis, se você joga esses jogos, você consegue ver, o draft no Runeterra, é igualzinho, o draft, do Elder Scrolls Legends, é tão divertido quanto, é muito bacana, e você pode, comprar com, com cristais, ou com ouro, ou com fichas de expedição, e ele te dá, duas chances, você joga dois drafts, na verdade, e você ganha, recompensa, baseado no draft, que você foi melhor, é uma maneira, bem espertinha, bem divertida, não quero me estender muito, porque como eu disse, o vídeo já está com meia hora, e isso não é para ser um review, ainda é primeiras impressões, é um jogo que, ele é bastante, generoso, ele te dá bastante coisa, ele facilita para você jogar, grátis, mas, ele não exatamente, caga na cabeça, de quem não tem tempo, para jogar grátis, eu estou jogando, em pé de igualdade, com todo mundo que eu encontro, eu gastei, eu gastei algum dinheiro, gastei 30 conto, peguei as cartas, montei os, peguei o kit do iniciante, aí eu senti, as comuns e raras, em todas as cartas, que faltavam, peguei alguns, tenho ideia, de para onde levar meus decks, tem deck que eu fico sonhando, mas está muito longe, eu sinto que tem uma boa progressão, eu estou feliz, como jogador, eu sinto que eu joguei, 30 reais de jogo, entendeu, tipo, 30 reais é um Burger King, é um almoço no McDonald's, no Burger King, eu joguei 30 reais disso, estou feliz com isso, se eu gastar 30 reais por mês, estou feliz, diabos, por semana talvez, não toda semana, quem tem tanto dinheiro assim, para jogar em card game, mas, eu não sinto que eu estou gastando, mais do que o jogo vale, ainda que eu não tenha as cartas físicas, ainda que não tenha troca, ainda que não tenha modo espectador, essa é a coisa ruim do jogo, como você não tem modo espectador, Runeterra, você tem tudo para dominar, o tweet de, para fazer, cara, imagina que louco fazer, um campeonato, eu, o Cabrito Montez, o André do Motivo, a gente que é produtor de conteúdo de Magic, o Henrique da Blacker Lotus, quem mais produzir, imagina que louco fazer um campeonato, e, usar o modo espectador, para publicar esse campeonato, que louco hein, não seria fantástico, é então, não tem modo espectador, eu imagino que vai sair, o jogo ainda está em beta, mas, enquanto o jogo, enquanto a experiência de jogador, não pensando como produtor de conteúdo, pensando como pessoa que vai sentar, para jogar o jogo, eu, eu não tenho o que reclamar dele, a única chance, se você não gosta de card games, e diabos ainda assim, eu tentaria, porque, ele, conserta muito dos problemas, que cards games eletrônicos, costumam ter, espero que vocês tenham curtido, se você gostou, deixe seu joinha, se você não gostou, deixe seu, deixe seu joinha, eu, não vou dizer para vocês mencionarem, coisas que eu não falei, aqui nos comentários, porque eu propositalmente, não falei de muita coisa, não entendi detalhes, como é o draft, não entendi detalhes, como é o ranqueado, como é o sistema de recompensas, foi de propósito, foi para encurtar esse vídeo, que ainda ficou com mais de meia hora, mas, dúvidas, sugestões, opiniões, bota nos comentários aqui embaixo, e, se você, gosta da zúria que eu faço, quer me ajudar a fazer mais, tem um link para o apoio, através do qual você financia o canal, é, um dos exemplos de coisa, que você ganha para ser apoiador, eu comecei a gravar esse vídeo, como review, falando detalhadamente, de tudo que eu achei, com uns 20 minutos de vídeo, eu percebi isso, não está ficando legal, e eu parei a gravação, ao invés de deletar esse vídeo, eu subi ele, subi ele, parece, cacofonia, bom, eu o subi, para que os apoiadores possam assistir, não é um vídeo inteiro, não é um vídeo editado, é um pedaço de ideia abandonada, mas é mais conteúdo, então, está aqui embaixo, o link do apoia-se, se você quiser me ajudar com isso, pessoal, espero que tenham se divertido, até a próxima.